Start, o programa que leva a tecnologia à sua TV. Assista esta semana no programa Start o evento Mobile Monday, que tem como tema Mobile Developers e também vai poder conferir uma conversa com o Neil de Sá, que partilha a sua experiência na criação 3D. Sorri com a internet mais barata, navega a partir de um Tical e fica online. Digita asterisco 123Cardinal e navega com NetGiro.